Música Miss Paraná 2008, Miss Humoarama 2007, Miss Paraná 2008 Essa é a Brony Aldeiro, Miss Humoarama 2007 e Miss Paraná 2008 Brony Aldeiro, testigo do Morena Rosa Na passarela, teste apelido, Miss Humoarama 2008 Miss Paraná 2008, Miss Paraná 2008, Miss Paraná 2008, Miss Paraná 2008 Maria Valentina Música Aplausos Aplausos Sonhante é Dex Fashion Aplausos 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 Tchau. 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 Gente, gostaria de agradecer imensamente a colaboração de todos para que esse evento realizar e todos os representantes, todos os nossos amigos, principalmente aos nossos clientes e saibam que isso é feito com todo carinho para vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto